Atenção minha amiga, até o Duda tá assustado. Termina domingo, a grande queima de produtos da M. Matan. São centenas de produtos, abaixo do custo. É loucura! E eu vou te provar, olha que escândalo esse kit coordenado. Um tecido gostoso, macio, um edredom padrão exportação, lençol de baixo com elástico, lençol de cima, dois portas travesseiros. Por quanto? Gente, todo esse conforto por apenas quatro parcelinhas de R$19,99. Tô falando que é loucura? É uma loucura. Eu tô falando que é loucura? Abaixo do custo. E termina domingo, então você não vai perder tempo não. Vem correndo pra cá, traz as amigas, traz o pessoal, vem de Kombi, vem de van, vem de ônibus, faz o que você quiser. Olha, outro kit coordenado, aquele kit que você vê decorando as novelas da televisão, lençol de baixo, lençol de cima com elástico. Eu faço avião. Um edredom dupla face, gente, R$4,19,90 não paga nem um corte de cabelo. Abaixo do custo também tá esse kit coordenado. Aqui, ó, o amarelinho. Olha que gostosa essa cor, é uma paixão, não é verdade? Olha, R$4,19,90, um edredom anti-alérgico, padrão exportação, lençol de baixo com elástico, lençol de cima, dois portas, travesseiros, olha que preço. R$4,19,90 é loucura. Termina domingo aqui, ó, edredom de solteiro. Hora certa de você vir correndo e comprar o seu. Esse aqui com a figurinha do Mickey e da Minnie também. R$4,19,90, um edredom do Mickey e tem mais. Olha que lindo esse aqui que fica na cama, gente. É um edredom fofão, um tamanho gostoso, bom, o conforto que ele vai te dar. R$4,19,90 e tem centenas de outros produtos abaixo do custo, só até domingo. Na Avenida Pacaembu, Ibirapuera, Celso Garcia, Rebouças, Shopping Metrópole, em São Bernardo. São Bernardo, Shopping Metrópole, Shopping Center Norte, Shopping Morumbi e no Tatuapé, o Shopping Analia Franco. Minha amiga, termina domingo, então você venha com uma perua, porque com um pouquinho de dinheiro você vai levar um montão de mercadoria. Não perca que eu estou esperando você aqui para tomar um café comigo na Emmy, Martã, lógico.